A nossa mente é uma tremenda dádiva, visto que ela se lembra vividamente de cada experiência e de cada informação que surge no nosso caminho. Bem, isso pode ser transformado em uma imaginação fenomenal, mas, se você perder o controle sobre a sua imaginação, se você perder a discriminação entre o que é a imaginação e o que é a realidade, entre o que é futuro, o que é presente e o que é passado, então, a sua mente se tornará o seu maior inimigo. A maioria dos seres humanos não está sofrendo a vida, eles estão simplesmente sofrendo sua memória e sua imaginação. O que aconteceu há dez anos, eles ainda sofrem. O que pode acontecer depois de amanhã, eles já estão sofrendo. Isso não é sobre a vida. Isso se trata da falta de controle sobre as duas faculdades mais fantásticas que os seres humanos têm, um sentido vívido de memória e um sentido fantástico de imaginação. Não se preocupe com o seu futuro. Se você conduzir bem o seu presente, o futuro florescerá naturalmente. Nós só podemos trabalhar com aquilo que está em nossas mãos neste momento. Você não consegue trabalhar com aquilo que está na sua mente? Você consegue planejar para aquilo que está na sua mente? Mas você não consegue fazer nada a respeito daquilo? Você só consegue agir no momento presente? Você só consegue lidar com aquilo que está ali neste exato momento? Aqueles que estão muito absorvidos em seus próprios pensamentos e emoções, que estão constantemente, talvez, nas redes sociais ou algo assim? Eu acho que vocês devem se livrar do seu telefone e dar um passeio na floresta, se não for possível todos os dias. Ao menos um ou dois dias por mês, você deve se perder em algum lugar. Simplesmente fique sozinho na natureza, caminhe, sente-se, observe. Se você prestar atenção o suficiente, você vai ver que você ficará tão encantadoramente apaixonado com cada pequena coisa na existência, porque a forma como uma única formiga é feita. É demais para você e para a sua inteligência compreenderem exatamente como isso é feito. Aqueles que não descortinaram seus olhos para a criação, que ficam muito encantados com suas próprias criações mentais, que são os seus pensamentos, a parte suculenta sendo a emoção, quando o seu pensamento e a sua emoção se tornam mais importantes do que a criação do Criador. Isso significa que você se tornou uma tragédia perceptiva. Você não percebeu a natureza da vida de forma alguma. Nós sabemos muitas coisas, podemos fazer muitas coisas, mas nós não conhecemos coisa alguma em sua totalidade. Então essa é a natureza da existência. Se você prestar atenção nisso, naturalmente, seu próprio pensamento e sua emoção irão para um segundo plano. Você ainda pode apreciá-los, mas você sabe como isso é insignificante. Portanto, é muito importante que, se você quiser experienciar as múltiplas dimensões da vida, é preciso que você não seja sério. Você se torna sério somente porque você tem levado a sua própria existência muito a sério. Embora estejamos aqui, neste cosmos, por um período de tempo minúsculo, este é um vasto cosmos. O próprio sistema planetário, o sistema solar no qual existimos, é uma partícula. E nisso, o planeta Terra é uma micropartícula. Nessa micropartícula, o lugar em que você mora, ou a cidade em que mora, é uma super micropartícula. E nisso, você se tornou um grande homem ou uma grande mulher. E é por isso que você é tão sério com relação à vida. É um breve período de tempo que você tem enquanto vida. E nisso, se você se leva muito a sério, você é uma grande piada. O segredo da vida é ver tudo com um olhar não sério, mas estar absolutamente envolvido como em um esporte. Portanto, tenha um espírito esportivo por toda a vida. Se você quer ter um espírito esportivo por toda a vida, você tem que ser capaz de ver que a sua existência é importante para os tempos em que vivemos, mas não tem relevância eterna, a menos que você toque a dimensão eterna de quem você realmente é. A vida é tão breve, somente fazendo aquilo que realmente importa para você, é que a sua vida vai valer a pena. Se um envolvimento genuíno tiver que ocorrer na sua vida, para que você se entregue de forma absoluta, você deve estar fazendo algo que realmente, que verdadeiramente importe para você. É importante que você descubra isso. Quando digo que é importante descobrir isso, você não precisa passar metade da sua vida procurando por qual é a minha paixão. Não. Você apenas tem que descobrir essa habilidade de fazer com que tudo seja seu. Quando tudo é seu, este mundo inteiro é seu, este cosmos é seu. Então, quando for uma parte de você, se você se envolve absolutamente e constantemente se esforça para criar aquilo que importa para você, aquilo que você realmente aprecia, então, a sua existência em si valerá a pena. Não necessariamente as suas ações, não necessariamente aquilo que você alcança e que pode vir a não alcançar, mas a sua existência em si valerá realmente a pena, porque só respirar e ser é um fenômeno. Não existe fenômeno maior do que a vida. Se isso não vale a pena, se isso não vale a pena, o que valerá? Não existe fenômeno maior do que a vida.